Estamos live, Alive, Alive e Alona. Ah, isso é normal. Eu aqui a apanhar pokémons. Será que vou ter mais um Leetweak Shiny? Mais um. Só hoje foram dois. Estão a jogar à bruto? Tenho que meter aqui. Eu? Nada, alguma vez. Olha, já tivemos um follower. O Aeroar Gamer. Obrigado pelo follower. Mesmo antes de a gente começar a live. Hã? Já. No Aeroar Gamer. Pelos vistos. Só despachar aqui e apanhar pokémons. Estou precisado desse. Estás? Puta. Eu empresto com juros. Não, que tu cobras card. Claro. Deixa. Está bom. Alguém ainda não ficou? Bem, e hoje vou fazer Jabel com que equipa? O que é que tu estás a jogar? Ou melhor, com qual equipa que tu estás a... Tenta Cruel, Ambrin e Nidioxis. Tenta Cruel... Uai! Por que? Um. 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 Mas eu trocava muito esse Tinta Cruel pela Needle Queen. Tinta Cruel pela Needle Queen. E vive o seu boarding. Acho que leve o que Needle Queen mais aqui. Leva essa aqui pá. Dioxys com Rock Slide ou Thunderbolt? Thunderbolt talvez. Então tem que ir lá trocar. Dioxys com Rock Slide ou Thunderbolt. Vamos lá trocar. Thunder das Chinas. Mas faz mais sentido por causa de algum azul marido que fica aí atrás. Fica aí atrás. Olha o Yozan. Como é que é o homem do Cam? Boas Yozan. Tudo bem. Du? Do Cam. Do Cam 4? Deve lá. O que é que vocês mostram? Olha o Yozan. Como é que é o Yozan? Boa Yozan. Boa Yozan. Boa Indela. Tudo bem? Minida Queen and Dioxys. Ok. Shieldas o primeiro. Eu quero. Tem que shieldar né? Convém né? Convém. Eu dava o Earth Power. Aqui vai Earth Power. E possivelmente se calhar muito pomodioxys. Sim. É bom. Ou o Power de Breno. Possivelmente. Não. Ele possivelmente. Ele deve. Ok. Bom catch. Ele deve ter. Tipo. Charm User atrás. Está a me enxerar. É o Rojo. Gamas. A franja da rocha na cama. Porquê? Porque às vezes isto está doendo. O que é que és? Ah. Estou. Estou a passar mal. Deoxys. Medicham. Será outro fighting atrás? Vigarote. Beleza. Não é com o Medicham. Mas. Pode ser o Obstagoon atrás. Mas. Ok. Ainda tens de lado Nidoqueen. O gajo não quer mostrar a fronha. Está frio. Mais ou antes. Mais ou antes. Um ice punch. Bem. O gajo também não shieldou nada. Eu só digo assim. Não disseste nada. É assim. Boa. Giroar Gamer. Tudo bem. Já agora. Obrigado pelo follow. O que é que és? Está a fazer? Olá. O sangue de jogos tem poder. Tem poder. Tem poder. Faz o Satanás correr. E o milagre acontecer. O que é que é que é que é que é o Espírito? Tem poder. Tem poder. Por qualquer lugar. Ah vou te dar. Não dá por aí. Vendes a sua evolução. Que é que é. Que é que é que é que é? Que é que é que é que é que é que. Não! Deus, por favor, não! 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 Eu vou-me esquecer, já sei como é que azuis. Por que é que a gente ainda está aqui mesmo? Porque o gajo não quer quitar. Ok, pronto, está bem. A gente vai continuar então. Será que foi bem, vamos continuar. E o gajo vai perder sem dar um único shield também? O gajo já perdeu, mas pronto. Ah, shieldou agora. Um counter do deoxy e já mata isso. Não precisa shieldar, a sério. Ah, eu vou shieldar e gastar o shield. Mete aí o deoxy e ainda não podes. Gajo chato. Ah, agora vou-me mandar um poison bank para tirar o último shield. Será que ele shielda? Não. Já quita o gajo. Sim. Ai não, que chatice, mano. Por que é que o pessoal, tipo, fica lá? Tipo... Ah, tipo, já chega. Já está feito, pessoal. Até à próxima. Está a clicar, está a clicar feito doido isto? Não, 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 não. É bem melhor aqui. Já podias ter dado, não é? Ah, eu pensei que a casa ia trocar. Daí não dá. não dá um poison. É bom. Não dá um poisson. Não dá um poisson. Não dá um poisson. um Charm User por exemplo é algum tipo de sentido alterando Charm User atrás por exemplo e nasce ou pode ter outro fighting type tipo Mediciã o Lino diz que fizesse só para discordar comigo mas pronto e também o dióxido tipo ia estar a depender de contas tipo e o homem não aguenta bem neste momento o Mickey Boy diz que é Digger's Bee Azul ok e não tá realmente o ideal o ideal aqui é deixar morrer o homem e de pé desde que ele vai formar aí sem e é mas eu já vou lá onde esse nome aquele pato tá muito vivo é por isso que perco eu sou feliz a perder e a ganhar por isso e don't worry be happy deixar deixar aqui cair ok a das rufas seja o gajo tem a hidropamp e boa noite Pachi como é que estamos não é que é Pachi tudo tudo bem eu dava chile daí eu tenho aqui vou dar chile e também tem que ser lá qualquer coisa nem convém é um hidropampas o que é e serão rock slide e já tem a calo agora vamos ver um borde que é que na tromba agora sai sai daqui também agora dá o psico que é e das os dois e saltas fora tá tem energia na nida não tá e guardas a escuta TNi a ver e bom a ver afinal foi bom ter posto o marino ali não e esse chapéu o óbvio que é que agora nos casa é verdade o lindo que é que aconteceu com o seu que o seu suporte em que isso é tanto amor caiu para segundo é que ir e a questão da com obstruc Obstruct acho que é mais junto com a Night Slash, acho eu. Ah é, é Night Slash. Ok, um Drapian. Será um Aquateo? Não, é um Cruncha. Tá bom. Eu quero ser para criticar a música impressionante. Bem, aqui é lá se rezou. Ele é Dark, portanto. Ele está a mandar grandes, está-se bem. Olha o Cardigan. Como é que é o Cardigan? Tudo bem. Até o Lino está a elogiar e o Rocha só está... Por que é que eu estava a elogiar, foda-se? Pelo amor de Deus. Eu acho que estou a jogar minimamente. Por amor de Deus. Aqui se calhar mais vale farmar energia. Visto que ele está a mandar grandes. Não faço ideia bem porquê. Ok. Acho que aqui um Fall Play já deve matar. Este Ranch. Mas já estou com a cena de energia. Vamos mandar aqui um Fall Play. O Mickey Boy ainda quer funk. Olha o funkzinho. Ok. Tens que aprender aí com o Pato Cirizo. Isto dá-te aí umas dicas boas. E agora? Hum... Um second tankzinho. Hum... Agora... Eu acho... Eu acho que ele saiu sem energia, portanto. Hum... Hum... Tens que fazer coaching com o Rominguel. Tum... Ah, eu não sou bom a dar coaching, viu? Esquece lá isso. Um gajo não é bom a fazer nada. Dijel. o gajo não é teu energia e dá-se um saco ao busto e sais não vou não vou dar não vou dar não vou dar beito ai estreito andar volto é uma aula vai para casa ainda estou usar a equipa não já deixa de usar aqui para já deixa de fazer GBL já deixa de fazer tudo é só apanhava tanto fiz que files e coisas stuff na longa e não 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 e anche agora mas não é não tem este含ido de times diferentes não tem sido sempre a mesma coisa E aí o que é só rir tudo tudo e não dá para jogar com isso não dá para jogar com o que eu então o Lickitung consegue levar isso bem close sim mas aqui se calhar a ideia é se calhar manda aqui um Psycho Boost se alguém quiser dar rede de e-mail ao código para o Pokémon Go ele vai dar shield e tu vais perder a energia não, ok tomar no poito não pode ir se lá mas ok sim mas aqui tenho que tomar no poito se me manda mais pontos viram isto para esperarem muito que ele volte com o Medicham está com o ombro também é meio close contra o Medicham ele ainda tem dois escudos tem dois escudos sim senhor ele tem dois escudos não sei como é que vais levantar o bastidão atrás mas ok um vergonha os bastidões eu disse que era bastidão atrás tá complicado tá fácil não tá só mão enganaste o cardinho mas deixar com liquitanga é baseadão atrás quase sempre em 99,9 por cento Ah ele saiu com icepunch acho que sou eu carregado parece os putos teimoso então já alguém deu redima aí no código se alguém deu que aviso que a seguir sai outro hoje é o sai sempre sai sempre sai tudo e não sai nada e agora é isso a questão se é sempre alguma coisinha vamos rezar aquele denuncio mesmo assim não chega para matar o que é que não chega para matar um Poison de Fangs tinha que chegar a um Poison de Fangs chega um Poison de Fangs agora e não há nenhum Poison de Fangs o homem ah tá cá e onde tá a ganha que aluno da HP no âmbito resultado é muito bem muito bem jogado agora tá agora estás a traduzir para o pátio então estava foi foi não não tinha não tinha mesmo que se chegasse lá não mas ainda bem que ele deu para dois icepunch onde anda o red e isso é procura-se por aí ok Altaria o Doc Queen leva isto não leva não 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 tem que dar logo o Poison de Fangs é mas aqui fala é mas aqui vale a pena tipo trocar para sei lá Umbrian para apanhares o Sky Attack agora 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 ok não tem não tem apanhares o Sky o que é que queres apanha-feira no Doc Queen do outro lado será que ele acredita que isto é um Poison de Fangs o Poison de Fangs o Poison de Fangs é que é a mesma energia do que o Lasso Resort não é é para não por acaso não sei agora é o que é que ele pode ter atrás sei lá Altaria Nendo Queen Altaria Nendo Queen ele está fraca é gelo portanto algum fighting sei lá ou então não o River diz que não é o gajo é que sabe é pá isso eu não faço ideia não ok boa pode ser que force shield Ah, ele vai deixar cair e vem da Altaria. É o que eu faria. Ah, agora. Eu absorvia com o Deoxys talvez. É melhor o DD. Porque um Horde Power aqui não mata e se for na Niddle Queen dá-lhe logo o patum! Não, Paisant Fang. Até o outro Paisant Fang. Se calhar troco já para a minha. Ok, agora foi o Horde Power. Mas assim vai estar. Dá logo. O Patry estava a falar de 1 port. Não é. Se for um stand fixe que está fudido. Ou seja, também está fudido também. Tem gente. Ok, ele deixa passar. Mas vai te formar. Gigi, podes dar. Tens ali uma janelinha para dar top left. Ele tem shield. É, e pronto. É o que é? Não, não, não. É o que é, exato. É o que é? Não tenho vida que chegue. Ah, mas trevo não era, era tricky. Gigi, acho que foi o primeiro set, né? 4-1. Não há o All Rain na meta, queres o quê? É, o All Rain desapareceu completamente. Agora com aquela... O Toca... O... Como te chama aquela picaria? O Tox Apex. Toca, toca. Toca, toca. Ainda não apanhaste nenhum Tox Apex? Tenho, por acaso. Ainda não apanhaste nenhum. Tenho. Estou a dizer, tenho. Ainda não apanhaste nenhum a fazer JBL, cacete. Já, já apanhei, já dei ripada. Gajo burro, que nem uma porta. Tá. Ó, estão a ver como é que ele me trata? Porquê é que eu depois não venho para as streams? É por causa disto. Por causa destas situações, vocês todos são testemunas. Tá. Não precisas português? Ele é que nem sabe falar português e depois está a reclamar. Aprendi contigo. Para, não, não, não. Ah, vai fazer JBL, Rocha? Já fiz. Então. Vai banhar pokémons? Não posso. Quem te manda? Então, eixa da draganã. Sim. Não é nada mau isso. Boa noite, Paz. Não é nada bom, né? Porque... Boa noite, Paz. É obrigado por passar a casa. Dá, dá, dá um shield e farm down. O que é que tu perdeste? Nada. O que é que havias a partir-te? O que é que não trocaste? Ah. Estás a ver os risos de quê? Perceba. Tens risos? Mau, quais é risos? Sei lá. O que mandaste fazer JBL? Toda que já fiz já, depois da meia-noite. Andai, 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 andai Gat. Andai Gat. Oh, Gat. E Gat. desgaste aquela energia na vida o quinto foi só mal e sejas assim é um lugar especial para ti eu saio no céu não não daqui a sete dias claro e a final havia outro e o gás deve ir com Shadow Dragonite para limpar o ombro de certeza Olá Uber Uber Drash se for assim que se diz é que é Uber Uber é melhor dizer Uber 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 Eats ou o Uber normal na próxima semana não há factions para o Rocha agora não é só joga é sério opa é indignada claro que jogam agora agora só joga no no PC no PC ele instalou aí o ai mãe não digo nada que não vale a pena até fiquei vermelho e vocês virem o homem tá vermelho que nem um tomate da horta anda lá pensava que tinha Word Power a ideia de gastar energia do suor porque que feito torno que é que queres é é foi mal é esta hora é difícil já e agora não tenho energia afinal tá então e como é que vais matar o Dragonite o Dragonite fogo não tiveste a ver o jogo se quer não não pessoal ele nem teve a ver o jogo tipo ele tá comendo tarde tipo à toa tipo olha ah como é que vais matar o não sei o que tava a ver o Porto aqui ao lado olhar para o ecrã ao lado não deixa estar o Porto também contra aqueles gás que vocês pagaram também se ganham de boa também não é preciso estar para a foto exato imagino que tinha que o Anadia não recebeu pois o Porto precisava mesmo pagar o Anadia ah eu acho que sim no mínimo já o Candelas foi igual o quem? o Candelas o Candelas o Candelas não é que isso fica? o Cadelas troca essa merda meu ah vai fazer apanhar o crutch no ombreno não agora não conseguiu eu tenho um bom meu vou deixar passar ou mano peita Beiteiro ah ah vamos ver que saúde também agora nem vale a pena acho que agora nem vale a pena saísse daí desse match-up e agora dou-lhe outro posenfeinte certeza não pois tenho um ambiente para o pois por isso é que agora não pode sair daí tens que virar isso virar isso não, tem calma olha a Saraiva como é que é a Saraiva vais ter que dar Double Poison só assim é que vais conseguir ganhar temos Legend 2 do Rumiguel é capaz temos por este andar toma sai fora por um ah vens com isso então vai toma agora é Poisonfang para todos o que é que será que ele tem atrás sei lá vai mamar mais uma ele vai dar shield aqui eu vou a jogar esquece eu vou a jogar esquece ai mãe olha o regista ok não está mal mas também está muito bom mas já teve pior Saraiva Saraiva dois zap cannon já te matam já não deu ataque fel ok tu vais ter que dar o máximo de dano para matar-lhe com um full play antes dele te dar um focus blast Saraiva toma-me por ganho dos jogadores já está a dizer já que não vai dar vais ter que dar aí um psycho boost talvez para dar dano vou dar já agora para ele deve estar a chegar um focus blast ou whatever é a pergunta está safe agora matas-lhe de cenário por isso é mesmo que seja um focus blast não olha até um zap cannon portanto sim agora só o cenário já mata ou não não é melhor dar ok não risques já morreu um focus blast também não te mata por isso não não este este não mata de certeza este não mata se fosse o outro que andava aí a jogar capaz o outro o outro hambriente que eu tenho é quase 100% o Rocha o Rocha está só a ver o Porto o Rocha nem quer saber do jogo só a ver o Porto a vida a vida é 7 dias a vida anda para trás e agora é um Scarraptor um Starraptor é isso e agora é um Coelphys nem vi qual Coelphys é que entrou é o Yozan vamos meter o Hambria porque eu nem faço ideia do Movesetis mas deve ser tem Dark Plus a Coelphys a Coelphys a Coelphys a Coelphys está decente aqui uma coisa ou outra ok uma coisa ou outra traz um last resort ou vou-lhe mandar para o last resort um Starraptor como é que foi isto o last resort tira isto tudo e agora é Faridon agora é Faridon agora é Faridon eu pensava que tirava ele é Dark mas não já há mais de um cenário já mata tipo um last resort ou um full page já mata o Starraptor depois aquele Scarraptor coitadinho já tens dois falta-te um ok diga-se 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 hum ainda tenho Deoxys para ele portanto dás um last resort agora para quê é melhor das full plays sim também mas o last resort está um bocadinho mais mas full play tem stop e é menos energia eu dou aqui vou deixar-o passar aí a close combat tinha deixado passar eu vim a farmar Deoxys mas pronto agora vais ter que dar o Poison Fang pode debuffar e vai ser counter down ele vai-te formar agora faz umas cliques também não mata o Diddy sim sim mas ok até olha foi sempre ok e agora só counters no bicho eu nem dava move já é só o gajo vai levar dois escudos para casa se eu deprimentei eu matar um coelho desta maneira então o gajo é que se pôs a jeito para o left também com essas equipas a equipa vai dar estranho meu Deus vai que resultava quem sabe um dia fala nisso deixa lá ver como é que está a quest porque eu nunca tenho ali Pikachu não apanhei ainda nem fiz isto meu Deus é a quest das fotos eu percebi das focas das focas tem que apanhar os Pikachu os Pikachu tem que apanhar faltando dá a ver não 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 sei onde é que pus as minhas cartas não não sei não sei aquelas que a gente abriu outro dia as cartas do Tarou exato essas mesmas Miromage excelente o meu gosto agora é que straighter power ou vamos baitar baitar sem energia já foi um antes foda-se se o gajo se o gajo se o gajo é muito burro e agora mete aí ombro então o que é que queres já futei eu fui mesmo mal lixaste o Mirror Match não foi excelente foi excelente ao menos isso o gajo a sério o gajo com o counter nidoque ainda traz forte o que o gajo quer manter o Mirror Match para depois ele quer manter o Mirror Match para depois depois a gente acaba o Mirror Match aquela parte do bait foi só horrível ao card botar-se a energia tens de perguntar ao gajo isso devia ter um chato para um gajo falar com os jogadores que era fixo e perguntar ele olha eu enganei exato porque literalmente foi o mesmo engano tipo estava a olhar eu assim ei já está preenchido não e depois olha e faltava uns e é dizer que o Roneves não sabe contar olha o card diga-me meu Deus o que vale é que ele não está aí para se defender agora a farba já não ido ao Queen o que é que é isto que joguei não estou confuso olha a roxa ajuda o que é que é que é que é que troca 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 o gajo o gajo não vai dar shield está muito desgraçado o Zé Bigodes o grande disse que o Roneves não teve ok não teve matemática na escola coitado e agora e agora abre os peitos não abres nada fecha já foi abre os peitos tu mas já parti né deixe-lhe por aqui abre os peitos a mostra tipo um trevo que é para eu ficar descansado com a minha escolha e tal ou das flames agora só por causa disso vou tirar o último estilo era difícil eu também não era fácil a partir do momento que o beta sem energia meu Deus foi muito a mal aquele megabyte aquele foi um megabyte e acho que o gajo tipo se tivesses dado o gajo não ia dar shield na mesma mas pronto eu acho que sim eu acho que devia ter outro diz ao Queen que dá shield é air to power em CMP pois a ideia seria essa olha o o que é que vais fazer aí a gente já ouvi primeiro é tentar tomar uma decisão vais apanhar um brion ou vais dar word power bait a word power ao menos isso consigo baitar mas acho que foi sempre agora dá shield agora dá shield ele não shield apanhar tá bom e agora baitas outra vez e trocas o que foi já tiravas o shield meu mas vale ter tirado o shield com bait não ele não shieldou o primeiro achas shieldou o segundo então word power mata essa essa porcaria dessa ai mano veja formar teoxys houve o cardigan cardigan next já ouvi não já ouvi já ouvi já ouvi já ouvi tu estás a dizer vem de formato deoxys eu estou comendo de um shield e vomita que o deoxys estás bem ah ah o que é o que é que eu vou fazer vou chorar não que é que eu não havia de me rir o rosa tá-se a rir porque mal logo já chora mas logo já chora o porto a ganhar por isso não sete passa a trinta normalmente o que é o que está a piada mas o roxinha não fique assim vai levar no pacote vai e se faz a ketchup cup a ketchup aqui mas a ketchup e aí 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 o que é que a gente vai fazer não faz nada né que eu gasto na semana Mike tinha dinheiro de Scarmore e afinal apanhar foi sabe lei sabe lei e já não dá o que é que eu peço mandar um chás mofo e tudo normalmente tu tens de mandar alguma coisinha né agora o gás para formar também mas é tosse e apanha tal alfandada para a semana lá para quarta-feira acho que a quarta-feira é só o que é que a gente vai ter vamos oferecer um vamos oferecer uma perianda não sei como é que a a gente vai fazer o sorteio sim mas esta feira não tô cá quando testa então tá jogando tá bom estás no porto não vejo-me visitar não não então não percebo nada vou fazer uma cena mais importante como por exemplo que é mais importante que visita os amigos ao porto e aí tem que o Sarajevo amador e sofreu um assalto sinto-me rejeitado agora o Sarajevo eu fui rejeito foi trocado pelo Sarajevo e aí a sexta-feira fase de Janos ok quase sexta não sexta bom dia é para ser assaltado eu não tenho não tenho mente agora não não parece ninguém é bem óbvio segundo ok o bem é daqui para os pais anos vem que não óbvio segundo o castra atrás o tinha-se um parte com isto que a casa tem atrás e o atingue-se um porquê mas que ela não faz em casa tem atrás eu gostava de ter uma ideia não eu não sabia Ok Ariad que é só um ano de mata e faz festa de anos no Pokémon go what tô percebendo não é onde é que tá a piada ao cardigan mas pronto e aí eu vou tirar um dia para me chatear estes gachos vai eu vou dar um paizante fengue eu vou trocar para o homem na pessoa que não é a melhor resposta e por acaso não sei quando é que é que faz anos o cara já faz 20 e tal agora quando é que é eu acho que não podes ir a estresse olha Odilor como é que é tudo bem eu até pensei que vinhas cá trazer o bolinho para a gente comer no puerto não sei se falta o Mike e o Mike é que é o homem dos bolos para comer daquele bolo mas vai estar quieto ixi a falar mal do bolo estou a falar mal do bolo exato não estou a falar mal de mais nada do bolo sim também falaste mal dele eu? falei mal de ninguém? falaste mal do bolo sim senhor eu? dele? do bolo eu? falo mal de ninguém deixa de ser assim já tinha falado aí para a pastelaria mais chique do Porto para fazer um bolo para ti e tudo ainda bem que não o veis estás-me a santagear é? eu não ainda bem que não o veis estou para ver apareces aí à porta cadê o bol? apareces à porta vicas na rua cadê o bolinho? estão muito doces vocês sempre muito doces foi o pacote de açúcar que caiu na mostela do Roger está mal né tem como é que eu vou matar aquele Ariadne? será que vale a pena um shield aqui? não pá eu vou shieldar ele diz não mas eu vou shieldar o que é que ele tem atrás? sei lá vamos rezar para ver o que é que ele tem atrás aqui vou mamar um lanche sei lá obstáculo e Ariadne o que é que vem numa equipa destas? não sei talon flame não bin drill ok dá o psico boost para te traz o shield meu então o psico boost era melhor não? é verdade é verdade tem toda a razão iiii o gajo no shield dava as 2 de pesquisar com o boost agora gajo farm-te e dá-te um drill run ok não está péssimo então eu não tenho um art power sim mas a bitriller ganha-se MP mas sem art power f*** de deu não não deu ai mas que equipa verdade estranha tipo o psico onariado de B-drill what the f*** usas o Marilla a pequena não foca meu Deus foca ó o que é isso o que é isso Azumaril, estava aqui a arrumar umas cartas e apareceu aqui um Azumaril Um Azumaril Gosto de esse fundo a brilhar A brilhar à verde Ah, Delor, era a pensar em ti e no teu Sporting Sim, pronto Já está a carregar pesado outra vez Pensava que ele estava curado Afinal, não Eu estou deprimido É De adeão, tanquinho Bonitinho Ixi, mal Hoje não, se faz favor Então, para chorar Choras aqui com a gente, ao menos Ao menos eu estava a fazer um catch agora Para trocar, para trocar Ixi Ixi, não Tipo Não está tão mal assim Almoçaste bem na pova do Varzim E não almoçaste Oh Saraiva, não almoçaste bem lá em Chaves Lá na Tasquinha das Frigideiras Por que você tem que ser mato? Tu deve ser alguma cena com as frigideiras Ele sabe onde é que teve Ele sabe onde é que teve? Pois é, lá te sabemos Agora tu sabes onde é que ele teve É que é só o mal Não estou a lembrar do nome da Tasquinha Sei que aquilo servem a comida nas frigideiras Só isso Sei? Não Já lá tenho E aquilo depois Tipo, vais lá comer e pagas aquilo Aquilo que queres Aquilo que achas justo Ah, então é mesmo bom Ah, não acho justo Vou pagar nada O problema é que tu comes tão bem Que Tipo Achas justo pagar mais do que aquilo se calhar que valia Que cena é essa Que eles vão te pular um coiso E tu tens que meter aquilo que achas Que deves meter Isto está mal, né? E agora como é que eu mato aquele digger de vir? Sei lá Será que é Como é que vai beito? Se não tivesses beitado Eu não vou ser Pumba morreu Tchau Tchau Laura O gajo abriu os peitos no Art Power Olha Fudeu No Art Power? Não no Art Click Não Ele abriu o peito Ih, está péssimo 2-0 2-0-2 Quer dizer Vês o que venha da pau Vai dar-me pedaditos Que querem Cada aposta de vaca Cada aposta de Ah, aquilo lá na pauva foi bom Mas é que ele não veio da pauva Veio de Barcelos O Varzim jogou em Barcelos Ainda por cima para ajudar Nem jogou na pauva Aí tens que beitar O Art Power Dá shield Eu não beitava Eu dava-me o meu Art Power Você dá mais volta Já Aí trocas Acho eu Ah, você dá não troco, não? Prontos Aqui deixa cair Eu meti aí o Deoxy Eu meti aí o Deoxy agora Ok Nice, Billie Jean Ok Nice Nice, nice Já andam a partilhar fotos do outro Que foi o penalti contra o Benfica A dizer que o gajo é Benfica E isto É só cromos O gajo é Benfica Mas Daí o velhado Por ser benfica Não há Sim, e o gajo falhou E meteu-se lá a chorar Baba erranho Já E tipo Não quer dizer nada Tipo, há gajos como tu Que fazem de conta que choram E fazem de conta muito bem Mas só fazem de conta Mas não Estou-me a comparar com quem? Não estou-te a comparar com ninguém Estou-te a dizer que és um bom fingidor É isso que tu achas da minha Enormesidade de pessoa A tua que é? Enormesidade de pessoa Tá És muito enorme Mas é só para os lados Olha, quem fala, né? Eu sou para os lados Sou para cima Sou para baixo É para todo lado Pois, então Tu és o ré-bola 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 Já estou farto de ver aqui Verde aqui atrás Mete-se vermelho Que é melhor A gente sabe qual é Que é a melhor equipa portuguesa What the fuck Ah, o Bucking tem pop-up Então vai, toma lá um word power Tirás o pop-up Para o Umbren nem a alternativa Ao Lasso Resort Pode ser como Possível alternativa Mas para trocar o Umbren O Umbren Não há um Tu não tens nenhum Pokémon Como o Umbren Sim, o Umbren É tipo o melhor deles Por causa Ser book Para mim até deixei Por isso, olha Usam com Psychic Sim, apesar Com Psychic Não tem tanta play Porque Sei lá Tipo Não ajuda em grande coisa E o Lasso Resort Ajuda mais Em cover de geral Até Sim Mas com Psychic Também não está mal Sim, mas Psychic é só para os fighting types Mas normalmente o que tem a proporção é Scrafts e essa cena E Scrafts se levam com Psychic Ah, eu só quero a alternativa ao Lasso Resort Precisa criar uma alternativa ao Umbren Esclarecido, agradecido Mais, há uma coisa Estendido Estendido? Poxa, vai estender-lhe a roupa já? Não temos nem Docuim nem Swamp O atual Estão no espetáculo E tu ficas Ah, para fazer um catch pelo menos no Umbren Não? Não Faz sentido? Faz Se pelo menos tentar Ter com alguma energia na Ah, querias que eu mandasse logo No Drapion E também, ainda bem que eu gasto atrás Drapion para aqui Será que este Drapion anda com Sludge Bomb? Não Que ideia Aquatelicrantes Qualquer merda, nenhum deles te mata por isso Já, tem Aquatelicrantes E crumes só Mais um Aquatelicrantes Mais um Aquatelicrantes Portanto, aquele som apartamento está a zeros Será que vai crescer o dar? Será que as vai crescer o dar? Agora temos música aí para o Mickey Boy Mas acho que ela já fugiu Quando mete a música ao Mickey Boy Para as Mickey Boys em quê? E agora que é Funk? Agora que é Funk? Funk para ninguém, não Meu Deus, o que é isto? Power para cima do bicho Isto é só a rima O quê? Funk Esta música, exato Pá, não sei Eu não ouço a música Portanto Para mim está sempre um bocado à toa Estava metendo Estava fodendo O quê? O que é que tu estás a ouvir? Ouvir Funk mesmo? Não, chamou o Mickey Boy Tem que vir ao Vinícius O que é que é possível? E agora? Agora sim Verdadeiros streamers do Funk Exato Não é que nada Mete um Kizumbinho aí também E aí pronto Acaba a chegar Isto é para todos os gostos Meu Deus Isto eu já percebi Mas Isto está bruto Está muito bruto Ah Será que sobrevive? Vai sobreviver para quê? Não deu para nada Já podias ter matado Isto há mais tempo Mas pronto O que é que eu tinha matado? Já podias ter Tinhas dado o Poison Fang? Mas eu tinha que farmar para matar o Swampard Então como é que eu matava aquele Swampard? Deixavas-o viver Coitado do bicho Deixava-o viver Mandava-me um Hydro Cannon 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 Não estava a dar face Não estava a dar face Desporquê? Ah Olha a vir nas horas Isto é mal Oh my god Uau Vou apanhar no âmbito Fica sério Como é que meteste o Oh my god Do Zeke in Bunger Também não diz nada Está-me a deixar aqui a lona Aqui no sofrimento Está-me a deixar aqui Para ali a ver o Porto Está-me a perder Estou a ver o Porto Estou aqui a escolher Foi parar aqui ao Funk Não sei porquê Mas pronto Foi parar aqui ao Funk Não apareceu Não O Red é do Funk Basa logo Está prestes a ser Já amazou muita gente Só para não ouvir aqui As músicas do Mickey Boy Para agradar o Mickey Boy É a fujenta do resto do pessoal Que ninguém está para ouvir O Funk é só Está doido Vai ser chucu chucu nela Vai ser chucu chucu nela Chucu chucu nela O que é que tu estás a ouvir mano Não é que eu não estou a ouvir nada Vai ser chucu chucu nela Não sei o que é que vai ser chucu chucu nela Não sei Mas pronto Se tu dizes Eu estou a acreditar nessa cena Estou a ouvir É tu a mamares e pronto Mas isto também já era normal Então vai dar shield no rock slide É sabia lá já Aí pronto Lá vem o que tu fala O que tu fala não está aí Não esse deve estar atrasado Eu vou dar shield Shield e counter down Estou a acreditar na força do meu deoxys Que agora apanho um sablé E ainda por cima tenho um ombro em de morte Como é que isto vai ser É só caótico Vamos ver se está para tirar este binázor daqui Espero que o gajo nem shield Que é para tirar isto daqui Não é que o gajo shield a medo Tumba na lambada Giz, giz Giz, giz Giz, giz Muito bom O Rocha deixou de dar coxa Giz, giz Giz Agora só está a ver o Porto A ganhar a equipa de Champions League Paris Saint Germain É, contra isso que o Porto está a jogar né Paris Saint Germain Que espécie Vocês na próxima semana vão ver o Paris Saint Germain Ah, a gente já empatou com o Paris Saint Germain duas vezes Próxima semana Vão ver o Paris Saint-Germain Sério Quem é que é o Paris Saint-Germain Sério Vem com três bolinhas no saco E dizem O VAR Estás a falar do VAR O Porto O Porto VAR Ah o Porto já pagou ao VAR Não é preciso Vocês pagam adiantado demais Assim é difícil Assim é difícil para a gente ganhar qualquer coisa Vocês pagam adiantado Anda lá, jogue e cala-te Está bem, então vou passar Caladinho Caladinho, caladinho Departamento o Rocha era para dar a dar coaching Aqui de Great League Estou a ver o ganho da coaching com o homem está a andar Nem está nem aí A ver aqui um gajo a ser magoado Por estes carnalismos, um Umbren Agora vou mamar no Brave Board Ok, então Cadê a Red? A Red também nunca mais apareceu E o que é que é feito da campeã? Pediu a reforma Já? Já Tem que estar difícil para nós O gajo a meio da volta deve ter tipo um trevo muito atrás Ah, lá, lá, presco Ai, pronto, agora canta Tem que cantar Quando começa assim Esses cantares Hum A Sarava só manda GG já Já está assim tão mal Não, sabe lá aí atrás Ah, vem a festa Não vale a pena aquele senão Um gajo vai farmar aí um Shadow Closets Ah, mas eu tenho que ver se forças Ou não Forças o quê? Shield Agora forças O problema é que isso É lixado de farmar Olha, era um return O quê? Outra, outra Uhu Não vou aceitar nada Te escusavas de ir ao CMP Mas pronto Agora sim Agora ele vai xildar, claro Claro Então, tu forçaste o CMP Fizeste um a mais Era para ter dado um a menos Hum Fizeste um a mais Já Não dava para dar fome nisto Faltar um Tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá nice Ah, mas agora começa a aparecer os chableizinhos purificados Quem tá do Deoxifu Mas tem uma Uma fada Queres que eu meto uma fada? Queres que eu meto a que tipo de fada? Uma fada madrinha E aí agora, pois Permite que é deoxys? Não, tu gostas de ganhar isso? Sim, dando a bolsa Com esse timing Não é que o pior timing Não é que o pior timing Não é que o pior timing Faz um catch agora Faz um catch agora Faz um catch agora Olha o meu primeiro Ducklet Shiny Nem sabia Shiny não Shadow Nem sabia que essa galera tinha Shadow Ducklet Shiny Esse deve ser novo Esse é novo, de certeza Nunca vi Não, raramente tenho feito Team Rocket Anota-se mesmo que não tens mesmo feito Team Rocket Porque o Ducklet Shiny já anda aí a A Xuruxu Então hoje fiz 4 Depois, né? Tens que as fazer, né? A única coisa que dá Pokémon É? A única coisa que dá Pokémon de Shadow Duh É a única coisa que dá Pokémon de Shadow No teu caso Trás a levantar e volta de testemunhos muito fino Oh Xuxu Oh Xuxu Oh sim, sim Sim, sim Sim, sim Ah Xuxu Ah Xuxu Ah o Wayne Sabley que é que este gaste tem atrás Falou que não me digas que é um Trev Olha o Red Ah o Red está cá hoje Não está cá, não Oh Trevenant Que fixe Ainda faz que estes no Allway Tens aí uma janelinha Podes ir embora Ainda faz que estes no Allway Olha, falaste na Mariana Também está aí a Mariana Ah, é, finalmente Estava a ver que não Vem salvar-se Vem cá salvar Chegaste-te a mandar coach Se não me sabe dizer nada Eu não estou de acordo Estou a apanhar Pokémons Estou a apanhar Pokémons? Aham A apanhar Pokémons? A definição dele apanhar Pokémons é boa Quanto é que apanhas por dia? Cinco, seis Quanto é que apanhas por dia? What the fuck? Ai, mamãe Isso não depende do dia, né? Eu só digo assim Não deixei o quadrinho Não deixei o quadrinho É assim Ele agora não tem condições de deixar escapar a nada É assim Já disse Se ele deixar escapar está alixado A apanhar o mundo de Blast? Não Não, é um Sky 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 Drive Olha o Toxic Krug Até por cima estou aqui a usar o Homebren da Ré O da Ré é shiny Ah, pronto Sabes que é o da Ré Mas versão pobre Tens Tens que te esforçar mais um bocadinho Tu também E a Mariana está a dizer que não é teu É meu? Não, não é o dela Ah Estás-me a deixar confuso Bem Vídeo de óxido Absorbe Moncelete de bombos Deve tirar um arregaço Ixi Ela está toda deitando a cara Que até tem três Aí já Até lixei a câmera Ah, eu só tenho dois É um gajo Um minuto Sou um gajo humilde Só tenho Só tenho Mesmo dois Tenho um para a Ultra E um para a Great Também não É todo Um gajo humilde Não Pensei que tinhas para a Master Não, não é preciso Para isso tenho O Ieftal Shiny 100% O Kuninhas O teu O teu O teu roxinha Tenho 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 Tudo bem Felicidades Para ti Para ele Mas tem que ser Para mim E para ele Ele faz parte Da equipa Faz parte Da equipa Só ver Se isto dá Para dar a volta Isso é Só de ouvir Já de ouvir Nas horas Credo Já fui Bacana Ainda tem Um shield Como é que isto vai ser Tipo Eu não vou conseguir dar contador É isto É É É É Rocha Rocha Não está a ajudar A nada Rocha Rocha Vai-me dar coaching Em vez de estar a dar coaching Só Foga Estou a trabalhar Estás a trabalhar Estás a fazer nada Não estou a trabalhar Estás a trabalhar E 0,3 Meu Deus Vai ser só de cheiro Eu tenho 3 rancos Uns e 2 De outra Pô Vamos lá Vai lá Vai Isso é mesmo Custado Ambre O trabalho Apanhá-los Não pá Estás a trabalhar Para o vídeo Apanhá-los Mas apanhá-los Agora tem que ser Com o Pogachar Exato Nas regiões Autónomas Um dos Açores E da Madeira Só das Canárias Pode ser também Saudades Saudades O que é das Canárias Ou dos Apanhá-los Das Canárias Apanhá-los Seguro Seguro Deu para ir Esse lado Meu Deus Olha o Sniper Mike Está aí Com tanto ar de contas Só indo a Fátima Apá Quase Isto aqui É quase A Fátima Nem com a ajuda Do Rocha Exato Mas o Rocha Rocha também está nem aí O Rocha está tipo Só naquela E eu Ele Ele que se lixe Rocha Achas que o Rocha está por aí Está nem aí Estou aqui a tratar Da imagem Para o vídeo O que é que Queres que eu te faço Queres mesmo que eu responda Alguém tem que fazer Alguma coisa Não é? O Red é que era O responsável Pois mas o Red anda Desaparecido Em combate Ah Fazer Ou para as raids Ou para as raids Shakira Onde é que está Shakira Meu Deus Ai é o lá que é difícil Com a Shakira Meu Deus E aí É o que é que é Para a Tancar Volta para a Master Para a Master Eu não tenho Eu só fiz mesmo aquela a Premiere A Mariana não gosta da Rosélia Ou da Rosália Lá como é que ela se chama Porque Master Normal Sim Não gosta da Rosélia Maria Quem gosta da Rosélia Maria também? Eu gosto da Rosália Já que ir à volta Agora o gás para me lixar Vai ter tipo 9 tells atrás Não tem-se tão difícil Como é que um print Não dá para mandar pelo lixo Diz que Tipo Um print Um print screen É mais de 8 8 megas Desde quando? What the fuck? Ai meu Deus A Rosélia é aquela do community day What? Ai meu Deus A Rosélia é que Como é que um print É mais de 8 megas Não está a perceber? Falhei o catch Falhaste? Não É normal em ti Não Um psychobus não mata De vez em quando A gente está aqui E o red faz A montagem A montagem Um weather ball de fuego Não tem Não é Deus Que rede conversa Vem aí Nossa weather ball de fuego Deixa o corte amarrado Meu Deus Como assim? bom então ontem fosse dormir e tem dois megas e diz que isto é poderoso demais como é que é possível fogo eu só sei que só sei que vou fazer um ver cinco aí descontraído a mim na boca é normal e é por mim é na boca ou nem aí não nem aí oi não precisou mas não manda respeito de crime do que é para o red é para o red a né para mim também não é bom obrigado tô mandava tentava dar uma fotografia com e dá para redimir um autor é contra o rocha não sei lá tá tá que não tava eu não tenho também é que eu levei ser assim que vou para casa acho que acaso tá aqui a procura de outra coisa e não há pontos para repasar redim agora é o pessoal todo a juntar a juntar pontos não há pontos para pauta o red tem que pôr isso de novo e não passar não bons pokémons e essas coisas todas ver se a gente esta semana trata disso e eu estou a tentar mandar uma fotografia com dois megas e não dá que raio de música é esta meu deus é o funk não não é funk é espanholita e não tá bom e se come lambada olha pode ir a lambada quer jogar lambada anda cá roxinha anda cá que eu dou lambada e a terra e depois que raio de música foi até r e pode-se querer e aí e aí tá muito difícil para nós e é um altar e lanturno que é que eu esqueço tem mais fogo já nem já nem tô nem será que finalmente o gás tem tipo um trevnante atrás e não encontrou rodar para fazer red imbao red e resistiu mandou um poison thing mal one point O que é que está a brincar contigo? A gente vai já dar ao nessa gente. A gente vai já dar ao nessa gente. A imagem do jogo bloqueou, diz a ré. A imagem do jogo bloqueou? Agora foi tudo para o cacete. Está lá. Isso é para parar isto? Está muito a estar lá. Também perdi, portanto está-se bem. E a der 5, cá para baixo outra vez. Estou a passar com isto. Como é que eu não consigo mandar uma coisa ao red? Estou a perceber. Mas já acabaste o set? A vontade já está bem. Ainda tenho um, acho eu. Como é que é? Se estiveres muito estressado a gente acaba. Porque eu também já levei aqui um 05. Já está de boa. Estou estressado, não consigo fazer a... Anda pelo telegram, está o homem e diz ele. Está bem, mas o coi só tem 2 megas. O print screen ou o cacete. Está bem, queres fechar por hoje? Desculpe. Não, anda lá. Força. Agora dou de coach nesta. Está bem. Agora vou fazer mas é master ou luta e quero saber. Se quiseres. Lá eu vou Swampert, Trevenant, mais qualquer coisa para save. Qual é que é qualquer coisa para save? Umbren! Swampert e Trevenant, apanham Trevenant de lead e fico tchau tchau. Já mandei red. Então vamos lá. Segundo aí o Sniper Mike, a gente tem que levar um destes. O dedo é uma cena que a mim não me assiste. Levado. Ok. Onde é que tu és? O Draper não é um bom save com Aqua Tail. Anda Guedes, anda Guedes! Anda Guedes, anda mais rápido! Oi, oi, oi! 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 Vamos experimentar com o Sabler. Cus de turnos. Digo, já vamo aberto, bau, hedge! Euopi pensava que ta원udo mimtem tirados o hedge. Acho que sim. Não.. commandedOL. O Raid adora o hedge, portanto. Pá, pá dalamamam-nam-na, depende de que t myda espissa dê a dia a dia a dia aparente que a gente está apresentada. Espação, foi aparelendo a programa de Silvia dele. Ele foi uma organização de cabeça uma procura de fervo Liu, E aí E aí E aí a dar diva foi depois a seguir mata portanto e não 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 bom 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 até era eles se lutar a dor e com o swan porto né possivelmente é melhor eu também não é shadow portanto eu posso mamar um art power que seja tomar aí e vai ter que ser que dá farme dá um dois três e há quatro cinco e por cá posso a boi já eu dava um hidro tens dois tinhas beitado não tá mal dá para ganhar esse eu tenho uns nos 8-9 a forçar o cmp do earthquake e vai ser um rock slide mas é melhor dar escudo pois convém gastar chiles em algum outro assim não é que um coelho quase mata o outro é que eu tenho como lado assim a ideia pode ser essa e se conseguir mas não não dá e tens que matar então rock slide só também e parece-me ser um rock slide a menos que eu esteja muito a doido e agora farmas aí mais lá da da a da 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 não deu e agora toma o vídeo duas vezes portas ouvir o som duas vezes fogo então mal o gasto o traz o gajo não deu-se não é porque eu acho que se levar foi se naipa e agora tá bom Até a Mariana mete as mãos à cabeça, que a música hoje está só péssima. Não, mas isso é normal, as tuas escolhas de música é sempre horrível, mas isso... A gente já sabe o que é que a casa gasta, e é que se cá pela música eu ficava em casa. Mas é como um cardigan diz, é tipo tá a ganho é o... Aí é o adversário é quem? Vocês valorizam boias minhas unhas. Quando eu perco, toda a gente sabe falar. Quando um gajo ganha? Hum, tá bem. Nem a pausa ver não. E ganha assim a pinda por cima. Por que é que eu não tenho um swamporto ruim? Ah, está alada na cara. Ok, gajo de shield. Também não lança. Está péssimamente não. Não baita, já dou boi. Já dou boi, então o gajo tem menos de um shield, por que é que eu vou baitar? Eu estou a dizer, não baita, já dou boi. Não, não baitei nada. Ok. Se vale a pena o shield e... Shield e falo não. E falo não. Eu dava baita, olha já. As jogadas do cardigan. Baita? Não, baita para ninguém, não anda. Será que ainda não tens... Ok, esse karma já dá boi. Não há baita para ninguém, baita? Está cheio de baita. Está tudo baitado. Sabo lá? Hum. Quem é que o gajo pode dar um breve barbista aí? Tens que abrir o peito. Amã? dá o teu? ok mas tu dás? tiras aí o escudo? dás dois match shots ou três? match shots ou só dá o close? não tu vais ter que trocar já para lhe dar snipe então ele não tinha escudo tem? não gostou depois nos entigaste agora ficou péssimo está horrível não está péssimo oh Red, viste as mensagens? percebeste a ideia? o gajo nem me responde nem nada o que é que é que eu te fazer? O gajo jogou fixe de não ter dado o shield naquele Swamper. Tem vida. Está ali, mas está bom. Thank you, thank you. Olha, está lá o flame do trago. Abolito. Ele vai te formar até um Brave e vai sair. Não, ele vai mesmo trocar para um Lanturno. Não sei o que é que está à espera para trocar. Vou mamar o primeiro surf e agora mete o... Mas para quê? Para quê? Para quê? Sim, para quê? Aqui. Ao menos tens esta ideia com o Shadow Ball. Veja, levei essa. Ele depois forma no Travel. Pode mandar um Thunderbolt. Sim, é o normal. O gajinho. Está bom. Está ruim, mas está bom. Está quase que está melhor. Meu Deus. Isto está sempre com um espetáculo. Olha. Ele agora dá-te dois. Estamos dois e o dois, dois. Estamos dois e o dois, dois. Olha o ferrotón. Este não tem... Não tem Metal Clock, pelo menos. Estava mesmo na saudade de ver o Metal Clock... Do... Do ferrotón. Estava a rocha que gosta de usar ferrotón no Metal Clock. Ainda tu lembras disso? Ah que me lembro. Não me esqueço de nada. Ainda? Tira cacete. Então Red, como é que tu não vês Red uma coisa que está bem visível? Uma coisa que está bem visível? Estava invisível. Estava invisível. Ok. Vou sacar a shield aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. está lá assinalado ao reto agora o jogo só ficar aqui para é da tempo a espera que o edro que não sei e olha Bartoloméus Bartoloméus eu quero grande bolo não é a ficar né nem sei se é melhor ficar porque isto também coitado vai mudar de ter o som para parece não se passa nada com o coitadinho do som por se é mas eu se calhar forço o segundo e é e vir trevo não dar um shield e se sabe levar isto só diz adeus E aí a gente é calçado que é que ele terá atrás conchado o grande boli isso tanto fiz grande boli estão fisca chado o grande bol digers b pode ser sabe lá e digers b pode ser um dos dois então é só mal né então a ideia é sair daqui com energia não tem que ao trevo mas tens que energia com um return eu acho que ficou faltar um problema é que um charme já te mate o governo Ok tá bom dois dá mais um shadow claw eu acho que não vai matar isso mas como é shadow é que pode ser Ok que vida é que tem um grande bom muito mal dá um full play acho que não matam tinha que matar tá bom né o que é a o que é o que é o que é é é tá bom né o que é ter farmado o o vi o veneno com o teu Trevenant passei com pelo menos com um ataque de folhas ataque de folhas ataque da folha dar um shield e sei que é um seed bomb um seed bomb Bambi Bambi, bambi, bambi Bambi, bambi, bambi Bambi, bambi Tá bom? é melhor aqui do que tava se tivesse escondido não ok e eu dava um cheludo aí também vou cheludo se calhar o próximo deixe cair e venho mandar um Hydro Cannon do Swampord Ok tá bom o peixe que consegue chegar Ok ele gastou energia o que é bom agora vem com sua parte do Hydro Cannon e fico trevante para o Medichem para o que ele tem atrás eu acho que o Hydro Cannon também não mata Medichem sabe lá e pode ser um Lickitung trocavas para o Trevante mas ok não é bastiu não é tenta crua toca pecs não toca pecs ok deixado a bola já matam quase e ele demora boa a chegar a chegar ao sludge tu tens um shield por isso e já fiz só da bola nem parece nem faz man só tá a dar festas no bicho da shield ou chá do bó E aí sim mas ele não chega a um bait e um sludge por isso e não antes de eu chegar a deixar do bó é um brim é um brinos e outra foi ontem dos regionais dos salt lake o um brinde matou um talonflame de vida cheia o tomas eu tinha dado Brave Bird ó Gui já tinha dado Brave Bird e o gajo tipo quase a morrer conseguiu dar um brim e eu tava em pouso e aí e aí o que é respeito a talonflame já não me lembro quem foi foi um gajo e agarra para ele que eu o que é importante é apanhar estes líquidos o que sabe como é que ele chegou a abrir ao brinco eu vi tudo por alto por alto por baixo por baixo sim claro que há os bons timings obrigado por isso é que eu não estou lá estou aqui e mais não digo né e já começou as histórias da depressão a caminhar vão sem em casa parece-me bem eu tenho até de admirar ele tá apanhado apanhava o pics em vez de fazer aquilo que pediram deixa de estar e até de admirar ele estará apanhar pokémon eu nunca tava ganhando olha o carlinho que nada já meteu o redim aí eu não vi nada não é que o rocha não é comigo também comigo não só queira jogar com quem joga bem não quero jogar com quem joga mal é o bem e tá feito ao feito somente para mim é mais para quem não tem que tratar do vídeo para o YouTube e eu já fiz a minha parte aqui pronto temos que fazer o resto e nós fazer raio para quem e para dizer o cardigan para escolher o cardigan nunca escolhe nada nunca escolhe tudo e então a rei vai dizer escolham vocês ou então se não é para mim que não é para mim que também tem a dar aí faz aí as despedidas vamos fazer uma raio que é para ir tratar do vídeo daqui um bocado é meia-noite eu tenho que fazer GBL tem que amanhã sai um vídeo novo aí no canal não percam nada vai ser aí uma abertura de TCG uma booster box espero que gostem saíram umas cenas muito loucas portanto se puderem lá passar deixar um gosto ver um bocadinho do vídeo que seja mesmo que não seja do vosso interesse a gente agradece sempre se puderem nos ajudar a chegar aos 400 seguidores estamos quase 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 a gente agradece também e aqui na Twitch aos 300 né mas ainda estamos um bocado longe se puderem partilhar para alguém que tipo gosto para quem não goste deste tipo de vídeos a gente agradece e beijinho e bom fim de semana e boa semana é exatamente quem basta derrata para quem afinal para quem tu quiseres ou para quem alguém do set escolher porque eles têm o poder ninguém tem o poder ninguém tem o poder bem pessoal vamos até vamos até ali e voltamos já exato tenha uma boa semana a gente vê-se por aí divirtam-se apanha muitos pokémont e é isso eu apanhei muito mesmo e eu foguei olha olha é porra a gente adivinhou e pronto é você pronto é